Esse foguete aqui, ó, povo do Brasil, esse foguete você compra em qualquer loja de fogos. Esse foguete é o famoso foguete de vara, que no nosso tempo tem um pequenininho que eles chamam de busca a pé. Esse é o foguete de vara. Você arranca essa vara, coloca ele no chão e coloca um fogo aqui, coloca fogo aqui, ele perde a direção. Quando ele é solto com essa vara, ele vai pra cima, sobe. Agora, quando ele não tem essa vara, você coloca ele no chão, coloca fogo, ele vai pra qualquer direção. Vai pra cima, vai pra baixo, vai do lado. Ele fica meio... Foi isso que aconteceu. Não sei se foi maior ou menor que esse, mas é isso. Igual a esse, né? Que, lamentavelmente, matou o rapazão, o nosso cinegrafista. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês.